Beleza, vamo ocupar isso aqui A gente pode fazer tabaco Nas cidades dos hobbits, a gente ganha renda e sacos de tabaco Mas eu vou colocar coisa de recrutamento aqui porque é o que a gente mais precisa Principalmente pra liberar mais arqueiro Arqueiro decente Tá aqui, pode continuar bufando a infantaria Eu quero que eles fiquem full putos ainda Você aqui, se a gente voltar A Overland não vai atacar a gente Essa patrulha tem espingardeiros, o que é preocupante Volta pra cá, melhora a cidade aqui do Mut Fica de olho porque a gente tem que ver se eles não vão atacar aqui Se eles irem pra cá, a gente protege aqui E se eles passarem pra cá, talvez eles possam atacar até aqui E aqui não tem guarnição de nada Mas se não, a gente tá conseguindo melhorar a cidade agora Se tiver um full stack ali, aí eu não sei o que eu vou fazer Mas enfim, vamos ver E aí, a gente ganhou alguma coisa nessa batalha? Não Ganhamos mais um negócio aqui, ó Salada da terra Mutland O que ela faz? Linha de visão de campanha mais 15% pra todos os exércitos Tá, esse aqui, cada item dá um imune a desgaste diferente O que é muito bom, dependendo da onde a gente estiver atacando Bônus pro exército inteiro, esse aqui em todos os exércitos Ou todas as províncias Reposição, resistência de fogo, ordem pública Relação diplomática com o rei da tumba Não tem texto isso aqui ainda Certos itens não estão com texto Não consegui pensar no nome do ingrediente Ai, vamos lá na Everland Tenha piedade, velho Quer dizer, não tem piedade não Mas vem com calma Vem com... Com delicadeza Leopold Silvânia perdendo força, hein Silvânia perdendo força Atenção A Everland não fez nada O ruim é que eu ainda não tenho como fazer comércio com o império, velho Stirland e Wistland no caminho Tá, a gente poderia Observe bem Eu vou só deixar conseguindo aqui Aqui o dragão que falei, ó O dragão que saiu do ovo É o dragão que não voa É um dragãozinho normal Até libera aqui algumas coisas do império Mas provavelmente eu nem use O ordem de armas grandes Sim, eu vou fazer uma emboscada Tá, qual que é isso aqui pra gente liberar as unidades depois aqui de arqueiro Embora que eu vou precisar de Só daqui de construção De recrutamento Eu tenho 4 Daqui eu vou precisar de 5 espaços Guarnição 6 Negócio de ordem pública 7 Com estrada Mas estrada é level 3 Então eu posso construir um povoado pequeno Tá, não vai dar pra construir tudo, tranquilo Fazer um recrutamento top aqui Eu vou até dar um save aqui, né Porque por enquanto a gente tá bem, mano Não vou falar nada não A gente tá bem aqui, velho Pra gente não perder o progresso que a gente fez Aí O que a gente vai fazer? A gente vai trazer aqui o Glibfut Fuputo Olha lá o que me aguarda O Marius Stig E o Woody Então emboscada aqui Vai recrutando coisa aqui atrás de mim Ué, deixa eu mandar construir isso aqui Ué, então faz crescimento, vai Vai ajudar bastante também Se a gente conseguir pegar um full stack pelo menos Já dá uma ajuda, velho Tem regimento nomado aqui depois pra liberar também, né Tem outro TK Vapor aqui, ó Level 16 TK Vapor dos Rafflings Top Hum, você não gosta de mim? Porque, velho Ganhar contra o Kaverland Já, já acaba É, por enquanto os Vampires estão ocupados com outros inimigos Eu não sou o alvo Enquanto estiver assim, tá bom Ai, por favor, não falem, emboscada Pro Obsequio Pro Obsequio, você é minha única chance Senão eu vou penar pra pegar os caras aqui, velho 70%, é uma chance boa, velho Eu confio, meus baixinhos Ô, puta, veio o exército menor Veio o exército menor Mas tá bom, velho Eu aceito Inclusive eu esqueci de colocar o nome que me mandaram aí, velho Vou colocar assim que voltava o meu turno aqui Minha memória, como sempre, trabalhando no limite Puxa to the limit Tá, mexidão de carne É cordeiro, é múton, né É cordeiro, eu acho Cebolas cortadas Manteiga Farinhas Cenouras Túnipes, não sei o que é Batatas E cordeiro Mano atenção reduzir agora em 5% pra todo mundo Até dá pra fazer outra emboscada O problema é que eles estão recrutando E aí Fica complicado, né Mas a gente pode tentar Vamos fazer o seguinte, então A minha renda já está comum, né Uma boss Outro save marotíssimo Eu vou deixar o cara recrutando Só pra gente ter mais gente quando a gente atacar, velho Recruta aí o que der Emboscada de novo Pesquisa Vamos colocar essa aqui Reposição em ordem pública Forte colonial Ah, vai ter rebelião ali Olha, eu espero que você faça milagres, Guarnição A cidade é fácil de defender, velho Por favor Dá pra confederar com o Império e companhia? Eu acho que não Odori Acho que não A gente pode dar uma olhada Eu não coloquei o nome de novo dos caras Silvânia e Carasacaraca Agora sim está abrindo espaço Agora sim Pena que os anéis estão longe ainda Ah, eu tirei a taverna Tirei os sapos lá Que vocês viram reclamando pra caramba, né Coloquei um outro que adiciona Quebra-ferros de Armas grandes Ferronetes de arquebus Que é basicamente Um esticondeiro melhorado Patrulheiros de escudo Patrulheiros de arma grande Então temos aí Algumas unidades mais de infantaria Mas nada tão OP quanto era É, o Marius não veio pra cima Então temos que ir pra cima dele Com o que temos Tá, deixa eu colocar o nome que eu esqueço Primeiro nome do cozinheiro que eu tinha mandado Cadê? Mestres da caçarola Tá, e o Woodgar Cotou com o baixinho Pronto Abraça suas armas Beleza, vamos lá tentar aí Dois exércitos do império E a gente destrói Averland Ainda estamos com causar medo De preocupante Eles só tem um montante E o próprio Marius O resto Tá até tranquilo Boa parte é tudo anti-grande A gente quase não tem monstro É tudo infantaria de porrada Acho que o mapa aqui é normal Então bora Tá, nossa reforção vem aqui de trás O deles lá do lado deles também Vamos avançando aqui na medida do possível As direitas já podem ir lá na frente Full puto Pistoleira também pra incomodar eles O resto fica aqui As galinhas e meu general Imagina também tem vídeo vanguarda Fica aqui Tinha alguém moscando ali Bala neles Pode atirar nessa galera aqui E pode atirar nos montantes Galinha, vamos pegar os arqueiros desses Que ficam isolados aqui Tá, atrás pra cá essa galera aqui Que eu recrutei vocês só pra Servir de escudo humano Quer dizer, escudo rafling Esse momento é o que eles aglomeram tudo no meio Conhecendo a máquina E é esse que eu não queria deixar Agora é o tempo de a gente pegar esse cara aqui Marius vindo Ficou puto Como que vocês foram pegos pelos Piqueiros Bom, atira nos arqueiros lá de novo Sai daí, pistoleira, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai, sai Você vem pegar o Marius que ele tá num cavalo Tem uma trilha de minha lá no meio já tretando Vou pegar esse piqueiro aqui Deixa esse galo perseguir aqui Vamos ajudar ali Vocês, eu preciso só que um de vocês Que perseguimos os arqueiros deles Liberando espaço pra gente flanquear Hum, todo mundo vindo daqui da direita Aí temos um problema Tá, vem pra cá vocês Depois tem calo do Império ali, né Aí as coisas complicam um pouco Bom, de qualquer forma a infantaria conseguiu pegar os arqueiros deles aqui Vem mais gente pra cá Porque tá vindo outro exército aqui Tá, não se desligue Não se desligue Não se desligue Agora Estão esperando os ordens Tá, as reforços estão chegando Sim, senhor Se desligue Pegue o marco Não Os cavaleiros do Império aqui Seria bom flanquear eles Pegue os arqueiros primeiro Caçadores Estamos prontos Vamos derrubar o Marius Esse é o Marius É, senhor qualquer Vai atacar esses calores do Império aqui Que nossos galas não vão conseguir brigar com eles não Volta aqui pistoleiro Já conseguiu o que dava Se a gente conseguir passar aqui pra flanquear aquele meio ali seria maravilhoso E aí, cavaleiros do Império quase correndo? Quase Só preciso derrubar eles Aí, passou aqui E aí, beleza? Volta com os besteiros aqui Vem de vocês aqui Pegue esses caras aqui Lanceiro como estamos aí com o Mario Um pouquinho difícil, né? Mas o generador tá apanhando bastante É, a gente chegou aqui com quem não Mas tem a galera da direita aqui, né? Tranquilo, tranquilo Segue o jogo Segue o jogo Segue o jogo, tá tudo bem Para o Heldenhammer Para a batalha Estão em seguida Estrela em seguida Estrela em seguida Ataca 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 Hum, mas ele ainda apanhou um pouquinho, hein? Juntou aqui, vem ajudar aqui contra o Marius, ele está em montaria, então ele vai apanhar fácil. Está aqui, vai rolar uma cercada bonita agora. Aqui, aqui, aqui. Galos, onde vocês estão? Qualquer área precisa ter chegado full put aqui e eu mandei errado. A gente vai pegar as arqueiras primeiro, vai. Mais chato. A gente tem bastante warning com vida alta ainda, velho. O sanduíche aqui foi feito com sucesso. Ele está com pouca vida, então não vai dar para fazer nada. Cadê o Marius? Ele correu para o meio. Ele não vai correr não. Ele está quase correndo, vamos pressionar aqui para ajudar. A janela deles correu. Pressiona que eles fogem. Ainda mais com causar medo ativo. Após os passadores! Pega-o! Só terminar de pegar esta cara aqui, a gente flanqueia com os Galos por trás. Estamos listas! Estou listas! Percegue aqui vocês, aqui vai correr uma galera agora. Só vai atrás, não tem general dando apoio de liderança, estão cercados. E aí Galo, apareceu um negócio? Beleza, vem pra cá, pega esses caras aqui. Vocês, vem pra cá. Vamos atrás do Marius. Pô, os Warnies seguram muito bem a mania de frente, velho. Não vou mentir não, esse cara é tanquinho, velho. Shapeado. Deixa as milícias perseguindo que elas são os soldados mais fracos. Vem pra cá agora, eu preciso de uma gente aqui. Beleza, Galo alcançou ali. Marius, como é que tá sua vida? Minúscula, minúscula. Caiu, 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 caiu. Marius caiu. O pão de eleitor louco de Everland caiu. Quem diria, hein? Essa batalha foi foda, velho. Boa parte porque o mapa é foda. Isso sim que é batalha de povoado pequeno, velho. Para o Heldenhammer! Para o Franz! Falou, que boa noite, mano. Bom trabalho amanhã. Tá, meus generais não vão se matar agora que a gente tá ganhando. Minhas armas são suas. Sigmar! Sigmar comandou! Não, 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 não. E vamos ter você! Pronto! Entendido! Sigmar chamou! Perder agora! Sim, general? Cadê os galos? Cadê os galos? Vem pra cá galos! Cozinheiro, sai fora! Muito machucado! Oh, oh! Debanada, debanada! Debanada! Cheiro de debanada! Sigmar comandou! Ataca! Estando por... Sigmar comandou! Sigmar comandou! Sigmar comandou! Sim, senhor! Quero, mais! Vocês não vão alcançar ninguém aí, velho. Mas vai perseguindo que vai que eles voltam e vocês podem bater mais. Sim, senhor? Sim, meu lord! Até desculpa por não ter dado muito zoom na batalha aí, gente, mas... O negócio tava doido aqui, velho. Percegue o máximo aí. E quem mais velho tá do lado de fora da cidade, velho. Sim, general! Porra, realmente, me desculpa aí, velho. Eu tentei, velho. Estou esperando ordens! Nós somos Sigmar! Vou dar um zoom agora, pra vocês não ficarem tristes comigo, ó. Tá aí, ó. Dei um zoom agora. Os galos que nos abandonaram! E essa mini estátua de Sigmar aqui, agora que eu vivo, né? Rapaz! A porrada foi franca! E silistra! Não, caçam! É grande! No dia do Seguir... Seguir! É só perseguir aí, velho. Tem que conseguir pra mim é lucro. Seguir... pra mim é lucro. Vai, a galinha matou 255 E subindo, porque tá perseguindo Isso aí é louco, velho Muito boa Sem elas pra perseguir a arqueira que tava ferrada tomando flecha Porque tem um exército do lado de fora, Meg E eu não sei de qual é qual Então eu tô atacando tudo O que eu consegui Eram dois exércitos E a guarnição, né Mas aí vai morrer de um Mas o exército de fora, ele foge O XP também é uma alternativa válida de resposta Vocês nunca vão alcançar esses piqueiros aí, né Mas, sei lá Por que tem um piqueiro do lado correndo pra cá E todos os outros tão correndo pra lá Excuse me O que ajuda muito os hobbits é esse negócio aqui, velho Aumentar o perfurante e a defesa quando eles tão perdendo Muito útil isso aqui, velho É igual jogar com o gron, tá ligado Os goblins são lixo e você deixa eles fortes Tem coisa de comida e buff Só que seu general não é o gron, né Porque o gron é forte pra caralho, velho Mas a ideia é por aí, velho Desse montante do deserto do mar O deserto do mar vai estar do lado de Dentro da cidade Mas tá quase Falta esse bolinho, gente, aqui Ah, você ganha XP Batendo nas unidades aqui também Quando você vai matando Vai aumentando a XP Só, ó, aqui, ó 45 Tá, 47 Tá difícil achar um alvo aqui, né Nesse bolinho de pessoas batendo 43 Então vai ganhar XP, ó Conforme você vai acertando uma unidade ou matando Sua XP aumenta Qual que foi o dano causado, velho 22 mil de dano causado Rapaz Esses caras tomou café da manhã, mano Os Dois café, velho Full motivado Tem nem como Os ogres também mataram pra caralho, velho É que eles tem perfurante anti-fantaria, né 23 mil de dano causado Nossa, os caras mataram muito, velho E aqui as vantarias Quanto eles perseguem? Deixa eu dar uma olhada 101 pras dredes ali As dredes foram as primeiras a segurar todo aquele bolinho de gente Pra gente cercar depois, né 111 pra militia 75 93 Pro arqueiro É o poder do golpe baixo Olha os caras chutando canela, mano Não, Zé Eles comeram 3 cafés da manhã pra essa batalha Ah, então Tá mais compreensível ainda, então Full motivados Da onde veio essa flecha? Ah, é do meu janeirão É isso Tá, não perdemos ninguém no primeiro exército, felizmente E fugiu aqui Um bando de piqueiro Nossa, duas opções de subjulgar Hum, subjulgar ou subjulgar? Hum, não, vou ocupar Quase não tem cidade nessa porra O chapeleiro maluco Talvez o Marius devia ter escutado seu cavalo de batalha dessa vez Derrotou o Marius Leitdorf A habilidade de passeio é frenesi Para o nosso senhor Os condenados Glebefoot Os condenados Glebefoot Defendem o Mut Desde a incessão Dos veteranos Em muitas batalhas aventureiras Incluindo a famosa batalha dos 100 canhões Que liderou Que fez com que eles fossem conhecidos através de todo o Mut Na fase 10 Batalha dos 100 canhões é essa Talismã da preservação Reluzente de talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Tá Eu vou marshalar o Banco Hum, vamos pegar esse aqui Para a gente poder pegar o bônus dos bônus do 7 superior Sim, meu senhor Será que você consegue matar ele? Não tem nem general aí, mano Sucesso Se eu passar ali, os caras vão me atacar Mas vamos deixar os caras atacarem ali É, dá aquele save maroto aqui, velho Perigoso, perigoso Gosto de iogurte e graviola na madrugada final Barra da laca com óleo Mas Saitami é muito boa, velho Muito boa Gosto de tomar sorvete final Pô, aí o cara fez eu ficar com vontade agora Agora A receita é um nomada aqui Perfurante, anti-fantaria Tem escudo mediano Adorei Não precisa me convencer mais Cheguei Nosso decreto aqui vai ser de crescimento Tentar voltar lá pro... Pro mute agora, né A gente pode construir aqui Nossa, 5.100 pra isso Ai, 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 ai Que dor Pô, a gente vai liberar um Masterchef A gente pode dar o nome dele de Jacquin, velho Potencial E aqui eu preciso de 1.785 Tá, Rentes Fronteiriços A gente é vizinho agora, velho Vocês não tem interesse em, sei lá Comércio, alguém Por favor, alguém no comércio Tá difícil Se bem que os Rentes Fronteiriços É o mais perto que eu tenho De pegar um porto, né, velho É só descer aqui e vir pra cá O problema é que eu vou estar Totalmente exposto aos Orcs É, amiguinhos Queria muito pegar o Forte da Ordem Dourada ali também Mas aí vai ser um pouquinho difícil, né Masterchef, mano Mestre Cozinheiro Herói dos Raffling Deve ser tipo uma unidade de suporte ele Algumas magias de cura Bônus de alguma coisa Só falta a patrulha atacar Um multe ali que não tem Guarnição de nem nada, né A patrulha não ataca povoada Até onde eu sei Ela deve sumir Ou ela vai ficar aí Tomando atenção e depois a gente mata ela Não, ela some Ok Porque ela só fica aí enquanto tem Uma facção, né Se não tem nada nem povoado Vixe, hidratação Minha água acabou na primeira hora, mano Tenho que ir lá pegar mais Beleza Beleza Eu vou marshalar os meninos Vamos dar uma juntada nessa galera aqui Só para tentar economizar um pouco de dinheiro aí Que minha renda não é infinita, né Aqui tem scavens também A montanha é uma região desagradável para a gente Até dá para brincar de pegar Mas esses scavens também são complicadinhos de bater O máfia está com força meio a meio Ah, que vontade de declarar a guerra no Manfred Faz falar o Império aí Para vir aqui, velho Mas o que fazer liberar a gente Um patrulheiro de campo, né Halfling Rangers e Arbóreos A guarnição sobe para duas dríades Mas esse marco aqui é muito melhor Vai liberar ogro, mestre cozinheiro E artilharia de fogo Que é muito importante para a gente bater aí no Nos vampiros Cadê as entes de mulheres? Sei lá, bicho Isso aí é treta do barbá Se bem que eu acho que vou melhorar esse aqui Porque pelo menos eu pego mais Halfling Rangers Que é um arqueiro bom E Arbóreo, né Queria ter uns a gente para atacar o Manfred Olha lá quem apareceu O famigerado Boris Ixi, Marenburgo perdeu o Marenburgo Só porque eu tenho relação boa com eles O comércio lá ia ser maravilhoso Bom, nada pessoal Mas eu estou torcendo para o Marenburgo Paz negociada, Marenburgo e Nordland Eu acho que ainda estou com o modo de libertar como vassalo Mas o negócio de libertar todas as facções não funciona para Lost Factions Não tem compatibilidade Mas não atacaram, então vou deixar você aqui Para fazer um circuito defensivo top Tenho certeza que você vai se divertir Não, vai para o level 2 É importante Estamos produzindo tabaco aqui Quem quer comprar tabaco da gente É ficar estranho falar isso, mas é o que a gente tem para vender Você não gosta de mim, por que? Porque eu bati em Overland Você também não gosta muito de mim Lord of Pretonia Ei, você deveria gostar mais de mim Cadê? Ué Algo de errado não está certo Não tinha um negócio de aumentar a relação com o Marenburgo específico? Eu nem que eu tinha visto Enfim, deve estar maluco Talvez eu esteja maluco Quem chamou? Para as províncias? Por 5 turnos É um Deadscord É um Deadscord É um Deadscord muito bom Só que esse senhor aqui não é muito melee O outro, porém, tanto É muito melee O que? Sim, meu senhor É para o melhor Hum, hum, hum Tem porrof quase não tem guarnição Eu poderia deixar esse cara aqui Protegendo o Schwarzhafen do Manfred para mim Enquanto a gente avança para o castelo Tempohoff Acho que seria um plano Nenhum pratinho novo Bom, enquanto a gente vê que esse bônus de ataque defesa corpo a corpo por exército E esse do prato De resistência física Nossas chances são maiores, né vendo? Vou até pegar mais um Warden aqui Porque o Warden é a realidade mais maravilhosa do mundo até agora para mim Vamos que eu quero meu cerco defensivo Tadinha do França, não tem nada para fazer no começo da campanha Aí do nada ele dá louco, né? O Império foi saquear a Elspeth Se a gente forçasse uma guerra entre os dois ali A gente atacava de um lado e eles atacavam do outro Ia dar bom para a gente, hein? Ia dar muito bom para a gente, velho Ah, os caras roubou minha rebelião, velho Ah, nem acredito nisso, velho Caralho Se não tem nada para fazer não, Schwarzhafen Se enche meu saco até quando está em paz, mano Pô, eu ia ter minha batalha defensiva ali mó legal, velho Ah, os anões estão com seus senhores novos aí, né? Novos não, porque vocês já viram de algumas vezes Mas está funcionando o mod novo Dos senhores dos anões, então eles estão aí na campanha O cara roubou minha rebelião, mano Quebrou minha rebelião, mano Não, está louco o Memoron O Zulfur está em pé ainda Vejo a experiência militar de 5 aqui O Guarnição, como sempre, é extremamente grande Caralho Caralho É isso Ele deseja em sorte O que o Imperador pediu? O Alryx vai Para a batalha Pilar 1900 Ajudaria bastante, hein? A parte seguinte de pegar tempo óbvio É que eu quase nunca vou ter chance de defender essa cidade aqui Mais um momento de campanha Seria muito bom Mas eu aceito Um pouquinho da crescimento também, né? Pode ser O Karl Franz Onde está o próximo? Quer fazer alguma coisa de útil? E que tem ouro envolvido? Pronto Tá, aqui vamos colocar Buff para os ogros Não, coloca isso aqui ó Até a escuridão deve passar Deve haver algum bom nesse mundo Que deve valer a pena lutar por ele Ah, discurso do Sam Dos duas torres Muito bom discurso do Sam, inclusive Atacar cor para cor mais 12 Para os raflens de nível 7 superior Liderança mais 10 De nível 7 superior Eu vou marshalar o Ben Muito bom discurso do Sam, velho Nossa, maravilhoso O Empire Agora A nação chamou Vamos ver o que vai vir atacar a gente agora Ó Ó quem tá vindo Né? Que tá vindo mesmo? Ó Falou que aguenta Falou que aguenta Só acho que essa facção foi levemente copiada Senhor dos Anéis Mas tem raflens no No Warhammer Eles só não são muito Expandidos em Lore Essas coisas E exército Então a liberdade criativa toma conta, né? Esse que é o mais legal Atacar guarnição Nem tem guarnição, meu querido Hummm Moraph? Vampiro? Algo de errado não está certo Mano, o cara já tem muito necromante Que que é isso, velho? Pfff Acho que tempo rápido eu vou pilhar, velho Porque Eu acho que se eu pegar ali o Manfred vai me atacar com um exército aqui debaixo Tem um exército ali ainda Eu provavelmente vou perder uma boa quantia pegando a cidade Bom, vamos imaginar que pra gente não ter patrulha igual as outras facções aqui Os raflens não tem esse costume Vamos imaginar que é isso Na verdade tá nada, dá pra Império Vou ganhar a unidade do Império Mas depois se eu quiser pegar a cidade Vou ter que atacar ele e comprar a cidade Ele não tem dinheiro pra comprar Olha o Hori Que mão de grande ele tá aí Inspiração pro nome do meu personagem lá O cara recuprou lá e tá no outro lado do rio, meu amigo O cara recuprou lá e tá no outro lado do rio, meu amigo Já era Ou não Já era nada, pegou Forte Colonial Uma base vital em novos territórios E um lar longe do lar Um lar longe do lar Para os sujos do Império Cuidando de assuntos coloniais Taxa de reposição mais 10% E ordem pública mais 1 Tá Estrito O regime não pode ser mantido Sem uma disciplina fervorosa Passar vários turnos do povoado Com baixa ordem pública O que mais a gente pode pegar aqui Crescimento Cuso de recrutamento reduzido Cuso de construção reduzido para portos Eita Dessolou-se agora Não tô fazendo nenhum porto agora Força da arma para infantaria Se funcionar para os raflings Eu gostaria Vamos testar Me lembrem Eu tenho que ver se eles vão ganhar 5 de liderança No momento em que por exemplo Um Ordem Tem 72 Então tem que ir para 78 Que eu não acabar isso Quatro mil de pilhagem Ainda assim não daria para construir o que eu quero Mas já ajuda Só por curiosidade Espera aí Vem para cá Você Agora Pronto Pronto Para lá Seja lá onde o exército deles não está indo Que é Kenhoff Minha Sigma é a direita Nós marchamos O que é estranho O que é estranho Enfim Um monte de esqueleto Algumas cavalarias aqui e ali Mas nada tão preocupante Senhor Necromante Que não é forte A vampira da guarnição vai dar mais problema Cavaleiro Negro A gente mata com infantaria Sem problemas Só não deixar ele ficar correndo muito Então bora lá Já que tá de madrugada Se tiver visto Espero que ele tenha sido educado com vocês Vamos atacar essa parte aqui Viu? Como é que ele era? Ou ela? A comunista apareceu A puta do Fasofobia Chata pra caralho Hummm Hummm Beleza Então vocês vêm aqui Os Warden vão depois para ajudar a limpar Os soldados do Império Só tem morcego aqui né O que você pediu? O que você pediu? O que você pediu? Climba! Pronto para engajar Tenta matar ela de longe Tem que mostrar o Regimento Anomado pra vocês né gente Só um segundo Cadê? Tem que mostrar o Regimento Anomado lá Os Condenados dos Glybifoots Bem bonitinhos Quase não da pra ver que eles são do tamanho da grama né É foda de mostrar Até aí ó Bem bonitinhos E eles vão ser o nosso Infantaria que vai dar mais dano aqui Então vamos tomar cuidado com eles É difícil esconder essa toa aqui agora Mesmo que você escolha só um lado pra atacar Porque as toas atacam em arco Como eu falei né Vamos mandar uma Infantaria lá então De boa Qualquer coisa que eu não curti foi a Infantaria dos Hobbits Cara achei eles até ok velho Estenca muito bem Pelo menos os Wardens aqui A vampira desceu Eles parecem os anões, mas um pouquinho mais fraco Porque Eles tem menos defesa corpo a corpo Tipo nos Wardens, por exemplo Comparando com os guerreiros anões Eu acho que os guerreiros anões tem 50 De defesa Algo por ai Ela acerta a vampira dos X-Men ai Nem fudendo ali Tem que ir lá bater nela, olha o jeito Partiu pra agressão A gente até consegue ganhar essa aqui O problema É o que eu falei né, se a gente ocupar A gente toma um ataque do Manfred no turno seguinte Seja lá com que exército que ele ta na direita ali E deve ser o exército principal dele E batendo no Manfred Já é um desafio Porque meu general não é corpo a corpo Estão atingindo Sim, general Sigmar, vamos lá! Pegue a terra O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Acho que dá bom O Império endures! O Império endures! Nosso armas são sua! O Império endures! O Império endures! O Império endures! O grupo está pronta! Se não se jogar lá embaixo morrer O Império endures! O Império endures! O Império endures! Fale o Império endures! Pronto, eu vou te flash na Guerra do Esqueleto ali Vai me dar uma ajuda Depois Vou pegar essa Maga Estamos prontos para a guerra! Vamos prontos para a guerra! S infério? Após o Império endures! O Império endures! O Império? O Império endures! Onde está a lua na sua batalha? Será que tem lua? Não tem lua, só estrelas. Ah, está ali na verdade, bem escondidinho, né? Poético Ataca seus homens! Para nós, o telefone! Para Heldenhammer! Não deixe ele! Estamos presos! Por Olrich! Estão por aqui! Por Olrich Rocha! Tem arma que fica um pouco mais forte durante a noite, ou durante a lua cheia... Sei lá... War! Trupes estados prontos! Soldados do Império! Para Heldenhammer! Para Barbaro! Estamos prontos! Mas tem bastante gente forte na muralha, velho... Mas dá bom! É só um morceguinho, gente... Esquenta não! Mais credito subindo aí... Vamos lá! Vamos subir aqui na sua ordem! Vamos! Vamos! I, senhor! I! 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 Estão prontos! Por Ulrich Ruff! Nossas armas são suas! Quanto cavalo ali embaixo! Cavalo! Estou esperando ordens! Prontos para a guerra! Estamos prontos! A velocidade! Nós somos os irmãos de Sigmar! Sim, senhor! Prontos para a guerra! Agora! Para o Warhammer! Show-nos os inimigos! Vocês vêm pra cá! Vão tirar umas cavalarias ali! A guerra! Os inimigos de Sigmar! Nós somos os irmãos de Sigmar! Pode subir com os cruzinhos também! Prontos para a guerra! Não! Nós estamos prontos! Os soldados do Empire! Os caras estão fazendo fast nas kills, com certeza! É, mataram bem já! Estão esperando ordens! Estão esperando ordens! Os comandos de Sigmar! Se puder gastar a munição dos Cavaleiros Negros aqui, vai ser mais útil! Opa, 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 opa! Opa, 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 amigão! Calma lá! Onde você está indo? Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! O portão está em quase 70! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Chaspeição de aglomerado no portão! Opa, opa! Opa, opa! Sim, senhor! Perdoe o atoms! Sim, general. Para o imperador! Sim, senhor! A dor no inferno, nós vamos manter! Show-nos a falta! Sejam felizes os ogros, o portão de vocês. Vem pra cá, vem pra cá, pra cá. Você ativou minha carta armadilha, jogo. Agora, as nossas armas são suas, rápido, marcha! O Imperio endura, rápido, rápido, marcha! Sigmar, comandos! Vos amigos! As três aqui estão bem fodidas, velho. As cozinhas estão quase deitando toda a carroça ali. Sejam felizes! Desceu três unidades de cavaleiro aqui agora. Pistoleiros. Se deram pra vocês passar aqui, ó. A mecânica legal pra ser que seria ter vários pontos pra se conquistar. E cada ponto com o atacante conquista dava uma cura geral. É cheiro dos tombiquinhos, mas sem os escutários mortos. Não precisa ser cura, porque acho que fica meio difícil de você explicar, sei lá, o cara pegou o ponto e se curou. Tipo, com o que? Você poderia, tipo, dar um bônus. Ah, você pegou esse ponto aqui, sei lá, você ganha mais liderança no exército, porque você tá ganhando. Aqui meio que já tem isso, né? Pegar o ponto e dar a liderança. Isso é um grande grande, né galinha? Rebeta esses caras aí, mano. Para o Emperor! Para o Emperor! Ogros! Show de vocês! O Sigma nos guia! Este general! É, por isso que eu quero pilhar. Olha o tanto que eu machuquei o meu exército nessa batalha aqui. Se o Manfred vim com o outro full stack eu não tenho força não. Sigma, come on! Sigma corns! Nós somos os heirs de Sigma! Pegue eles! Fute aí! O que você pediu? Para o friend! Cura meio que seria para continuar a batalha, mas seria tipo um lance que num cerco real passa horas, com o pessoal conquistando ponto e agrupando, fazendo curativa e tal. É, 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 dá pra dizer que é isso. Não dá pra dizer! Opa, o pessoal passou! Muito bom! O que vocês ferraram, meus amigos! O Oric, nos salvou! O Henrik acabou de voltar! O que vocês ferraram, meus amigos? Bom, é bom que eles são tão baixinhos que o pistolet pode atirar por cima, mano. Olha lá, atira o pin por cima, mano. Vem acerta eles! Maravilhoso, mano. Não, não dá pra dizer nada! Bota vocês aqui da pouca vida! Tá. Rápido! A batalha! Pegue o Pantishad! Eu queria entender porque até agora no Warhammer não tem um mapa de Almsdeep feito, customizado. Eu queria muito entender porque não tem até agora. Pegue suas mãos! Pegue eles! Pegue eles! Pelo poder da galinha! Não deixe os zumbis lutar! Não dê-los um incho! Pegue eles ao seu dedo! Panelada neles, cozinheiros! Opa! Seja lá que você for! Não vai longe! Não! Cheiro de desistência! Cheiro de desistência vindo aqui! Formação, marcha! Para a batalha! Estamos prontos! Entendido! Estou esperando os ordens! Estão movendo agora! Pegue a posição! Agora! Estou sentindo! Estou tentando de pegar! Pegue! Estou tentando de marcha! O que você quer? Sim, senhor! Estão com velocidade! Olá, general, tudo bem? Derreta, derreta imediatamente. Isso.